Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde a todos. Vamos aí aos palpites de reforço para a PTV, também para a PTN e Coruja. Dia de hoje, dia 25, espera aí que o meu grande amigo Sérgio tenha ganho aí na vaca. Agora eu vou de galo e carneiro, também vou no pavão, vou no elefante e vou no tourão. Maridão da vaca. Na esquerda da tela, você vai ficar com o telefone do meu grande amigo Pequente, da Popular Loterias. Vamos ver o que aconteceu nos jogos de hoje. Aqui do Tigrão, uma vaca bonita com um sangue e a 977 no coco. Acertamos essa aí, 290, aquela centena que a gente passou. Então, 958 do jacalé, 501 do avestruz, ou 051 do galo, 933 da cobra, 716 da borboleta. Estou de olho nessa aqui, 827 do carneiro. 374 do pavão, 234 da cobra, ou então a 342 do cavalo. 011 do burro, ou 101 do avestruz, 932 do camelo, 937 do coelho. Aqui ó, 439 do coelho, meu amigo Roça aí, está com o palpite no coelhão. 542 do cavalo, aí a viradinha da 972. Então agora vamos virar ela para o camelô, na 729, 799 da vaca. Viradinha aí da 920, né? Então ó, 902 do avestruz, 387 aí do tigrão, 635 da cobra, 123 da cabretinha. 601 do avestruz, e 224 aí da cabretinha. Então ó, de acordo com os resultados, eu vou de galo com 50, elefante com 45, carneiro com 27, pavão com 75, touro com 82. Então ó, galo, elefante, carneiro, pavão e o touro. E essas daí são as centenas. Um abraço aí para o meu grande amigo Josué Polido. Está de greve ainda, Josué? Ou já começou de novo a julgar? O grande amigo Tomé também, um forte abraço. Estava lá tratando as galinhas lá no sítio lá. Bonito, tem muita galinha, qualquer dia nós vamos aí comer uma com batata. Eita! Muito bom. Está aí ó, alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. E nas milhares, 6050 do galo, 0845 do elefante, 8827 aí do carneiro, 2275 do pavão, 0982 do touro. Beleza? Então tá aí, os palpitos estão aí de reforço aí para as próximas. Tomara que venha mais tábua, né? Que até agora só deu para salvar. Tá bom. Vamos jogar aqui. Tá bom. Forte abraço a todos aí e boa sorte! Tchau!